Música Olá, na edição deste boletim vamos falar da live do prefeito Jonas Donizete, realizada na manhã de sábado da casa dele. O prefeito também aproveitou para atualizar os casos. Até o fechamento deste boletim, os números referentes ao coronavírus do sábado 9 de maio aumentaram, 1.567 casos foram descartados, 225 estão em investigação. Os casos confirmados subiram para 561, antes eram 497, um acréscimo de 64 infectados. E a cidade mantém o mesmo número de mortes, que são 26. Jonas falou também da taxa de isolamento que vem caindo. Na sexta-feira, Campinas atingiu 44%. Jonas disse que vai convocar uma reunião com os prefeitos das cidades do entorno, já que 40% dos leitos daqui estão ocupados com pacientes de cidades vizinhas. Outra proposta apresentada por ele é formar um comitê econômico. Eu estou em casa, se puder fique também. Michel Amorim para a TV Câmara Campinas. Música 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 Música